E o Santos vai enfrentar o Deportivo Tátira nas oitavas de final da Sul-Americana, vai definir o confronto no Brasil, porém não sabemos ainda se no estádio do Morumbi ou na Arena Barueri, visto que na Vila Belmiro não temos a capacidade necessária para receber jogos das oitavas de final da Sul-Americana. Mas vamos nesse vídeo ver as reações dos torcedores do Deportivo Tátira, dos jornalistas e de alguns sites que cobrem também a equipe venezuelana, tá bom? Vamos começar primeiro lá no Twitter o que eles estavam comentando. Esse jornalista e locutor disse o seguinte, difícil desafio para o Deportivo Tátira enfrentar o Santos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma equipe brasileira é sempre muito complicada, ainda mais em jogos decisivos. Se necessita ter muita inteligência para jogar essas partidas. O outro comentou, se não trazer dois zagueiros e um goleiro, vamos sofrer. Desafio difícil, mas o objetivo tem que ser o mesmo, competir e não ir a passeio no Brasil. Vamos Tátira e não vamos deixar passar a oportunidade que deixamos na Libertadores. Não podemos repetir os erros. Deportivo Tátira que foi muito mal, inclusive foi goleado. Na Libertadores. E essa questão da goleada também foi tema de pelo menos dois torcedores do Tátira. Que falaram aí que vem aí duas goleadas a caminho. Duas goleadas e um até, coloco um palavrão aí. Cornetada no treinador do Deportivo Tátira, que não está escalando bem a equipe. Não está conseguindo fazer o time jogar. E diz que vai ser ainda muito mais difícil com esse aprendiz de treinador. Esse aqui está falando, oi Deus, sou eu de novo, que é um meme também que é bastante utilizado aqui no Brasil. Bom, nos sobrou o Santos. Qualquer equipe do Brasil é muito difícil, não só para o Tátira, mas para qualquer equipe da Venezuela. Eles têm história, estrutura, jogadores. Vamos competir com o que temos e ver como chegamos. Agora vamos dizer que o Santos é o favorito. Colocando o peixão como favorito. Esse aqui está cornetando o Santos, hein? O Santos hoje está muito mal. Crise técnica de jogadores fracos e seu técnico parece perdido. A torcida hoje está preocupada com a possibilidade de Série B na Liga Brasileira. Creio que o Tátira tem grande possibilidade de ganhar. E o mesmo torcedor, que a gente já viu dando uma cornetada, também falou o seguinte. O Brasil é Brasil e o Santos é um dos grandes do Brasil. Agora vamos ver os sites da Venezuela que falam sobre futebol e comentaram também sobre esse duelo entre Santos e Deportivo Tátira. O Meridiano escreveu o seguinte. A sorte não esteve com a única equipe venezuelana vivo em competições internacionais. Deportivo Tátira enfrenta o Santos na próxima fase do torneio continental. Já o Jornal Líder disse o seguinte. Ambas equipes já se enfrentaram no ano de 2011. A primeira partida, o Santos se classificou após superar a equipe aurinegra por 3 gols a 1 no Brasil. A partida anterior foi disputada em Pueblo Nuevo e ficou empatada sem gols. O líder meio que noticiou que o Santos vai enfrentar o Deportivo Tátira nas oitavas e relembrou aquele confronto lá quando o Santos foi tricampeão da América. E chegamos a esse aqui que fala. Rivaldo Tátira, Santos o menos brasileiro dos brasileiros. Aí ele faz uma análise bem grande aqui do Santos, do confronto, mas separei algumas questões que eu achei interessante aqui. Ele diz o seguinte. Não quero ser irresponsável com o que eu escrevo, porque as possibilidades são pequenas de classificação quando se enfrenta um brasileiro. Mas o Santos, o Santos de hoje, é o menos temível. De todos os rivais que poderíamos enfrentar nesse país. O peixe de hoje está longe de ser aquele de Pelé, Neymar e Soteudo. Aí ele fala. As crises econômicas pouco comum na atualidade nos times do Brasil, enfim, está escrito aí, bateu na porta da Vila Belmiro e fez a necessidade do Santos ter uma equipe mais modesta. E a sua principal figura é o treinador Fábio Ambustos. Eles falam que o principal destaque do Santos hoje é o técnico Fábio Ambustos. E aí eles falam que ele fez com que o Barcelona de Guayaquil virasse um time competitivo, ganhasse títulos e tal. E que o Fábio Ambustos fez toda a sua história em clubes do Equador. E aí eles falam aqui que o Santos, no campeonato local, tem bons resultados, jogando em casa e tal. E aí fala que, olha, outro ponto fraco do Santos é que não é uma equipe goleadora. E aí eles lembraram também o jogo contra o Banfield, que o Santos, com dois jogadores a mais, não conseguiu fazer os seus gols. Então a resumo aí é que o Santos, a sua principal figura, é o treinador Fábio Ambustos. Que o Santos não é uma equipe que gosta de fazer tantos gols. De fato, nos últimos jogos o Santos foi bem econômico. Mas o Santos já fez quatro no Cuiabá, meteu três no América, jogou bem contra o Curitiba, fez três gols. Então o Santos também, dependendo do jogo, gosta de fazer mais gols. Mas, de certo modo, essa é a visão de alguns jornalistas, de alguns torcedores, bem resumidamente, obviamente, dos torcedores do Deportivo Tátira. Tem alguns que falam que, de fato, o Santos está mais enfraquecido do que anos anteriores. E outros falando que o Santos é o Santos, que o Santos é o favorito. Enfim, agora eu quero saber de você, torcedor santista. O que você achou desse confronto contra o Deportivo Tátira? O Santos é muito favorito, é pouco favorito, está 50-50? Deixe aqui a sua opinião nos comentários, tá bom? Grande abraço para vocês.